Oi! E aí, como seria se você tivesse que dar uma entrevista? Ia ficar morrendo de medo ou ia dizer Não, deixa comigo, vem aqui que isso eu domino Tem gente que fala que dar uma boa entrevista é uma arte Eu já penso diferente, eu já acho que é uma questão de treino Até um sanduíche pode ter um valor adequado E ó, se você desconfia que algum dia vai ter que passar por essa experiência Que algum dia vai ter que dar uma entrevista Eu vou te contar um negócio Um segredo do mundo da comunicação Decidi que o nome do nosso filho vai se chamar YouTube Cê é louca? Cê é louca? Não, não, não Existe curso, existe aula, existe treinamento pra dar uma boa entrevista É o curso de Media Training Quadro novo no canal, quero mostrar pra você um pouco mais Das diferentes funções dos jornalistas Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Senhora? E pra não perder nenhuma novidade, já assina o canal E toca o sininho, hein? Não Tem muito jornalista especializado em treinar pessoas Que precisam dar entrevista São os aplicadores de Media Training Um termo em inglês que significa aí, que a gente poderia traduzir como Treinamento de relacionamento com a mídia Diretores de empresas, políticos, presidentes de ONG Gente que um dia vai precisar ficar cara a cara com um repórter Pode fazer esse curso Quem ministra o curso geralmente é um profissional da comunicação Até mesmo um repórter, que vai ensinar principalmente qual a postura que o entrevistado tem que ter Em relação a diferentes meios de comunicação Então, por exemplo, se a entrevista é pra uma rádio Ele não tem que se preocupar com o visual Se a entrevista é pra um jornal impresso Talvez ele nem precise estar cara a cara com o repórter Ele pode fazer essa entrevista por telefone E tem os diferentes meios Uma entrevista pra televisão é diferente de uma entrevista pra internet E nesse universo todo há muitas variáveis Muitas situações Aí além de identificar o cenário, o contexto da entrevista O aplicador do Media Training vai também propor alguns desafios pra esse porta-voz Até testes, entrevistas Como ele se sai numa situação de pressão De crise da empresa Como ele deve reagir De certa forma também não é imoral diante da situação que a gente passa no país? Se você acha a Constituição Federal imoral, problema seu E essas situações geralmente envolvem repórteres Que podem chegar até de surpresa numa empresa Fazendo perguntas mais capciosas Você é capcioso Além de entender tudo isso O cara tem que treinar Precisa da prática Por isso, em muitas situações Repórteres, jornalistas São chamados em empresas Pra fazerem simulações Então eles apresentam situações hipotéticas Escolhem lá um porta-voz da empresa E fazem uma entrevista simulada Como aquele porta-voz reagiria Caso aquele fato acontecesse Como ele posicionaria a empresa Em relação à mídia Em relação à imprensa O que ele falaria No momento de crise Num momento de aperto O grande segredo é conseguir manter a calma E sempre ser honesto Sempre dar respostas verdadeiras Até mesmo quando ele não tem alguma informação É melhor ele dizer que não sabe aquela informação E ser verdadeiro Do que tentar tirar uma situação ali E se complicar ainda mais Durante uma entrevista Além de um treinamento Para os porta-vozes em situações de crise O media training também oferece facilidades Para quem quer falar em público Então uma pessoa que tem que fazer uma apresentação Para os colegas Ele aprende algumas técnicas Para conseguir falar melhor E tem uma novidade também Super recente Que saiu agora Nesse mundo corporativo De media training Que é o social media training Que é voltado para profissionais Colaboradores Funcionários de todas as áreas das empresas Em relação às redes sociais Porque hoje em dia Qualquer colaborador Qualquer funcionário Pode ser um porta-voz da sua empresa Nas redes sociais Então nesses cursos Ele consegue aprender O que ele pode falar O que ele deve falar E o que ele não deve falar O fato é que todo mundo Precisa se comunicar bem Principalmente hoje em dia Nessa avalanche de informações E o profissional da comunicação Consegue identificar isso Consegue treinar E consegue passar boas informações E bons exemplos E boas técnicas Para quem estiver adiante Dessa situação Eu já tenho alguma experiência nessa área Já apliquei alguns cursos de media training Já fui inclusive o repórter Que chega de surpresa na empresa Fazendo a pergunta simulada Para esses profissionais E olha, eu vou dizer para vocês Que é um trabalho muito legal Porque as pessoas Conhecendo o outro lado Elas também conseguem ser mais honestas Conseguem ter mais tranquilidade E mais calma Para falar aquilo que elas querem Se você ficou interessado nesse assunto Eu falei bem rapidinho aqui Do que é isso Mas eu posso aprofundar Se você quiser saber mais detalhes Me manda um e-mail aqui no Contato Arroba Canal do Maurílio .com.br Ou comenta aqui no vídeo mesmo Fechou? Já agradeço pelo seu like nesse vídeo Se tiver um tempinho Aproveita para navegar aqui pelo canal Para ver os outros vídeos Que a gente já produziu aqui no canal do Maurílio Valeu Um beijo Um abraço E até a próxima E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma